E hoje traz-nos o tema do cancioneiro popular Penedo do Abutre E vem muito bem acompanhado Rodrigo Aleixo Desculpe o nome teu O vento solta um grito Esse amor não era meu Ó Penedo do Abutre Penedo sobre Penedo Não vou lá com o meu amor Pode cair Tenho medo Pode cair Tenho medo Do nosso amor acabar Penedo sobre Penedo Como consegue esperar Ó meu amor Morde algum dia Recordo Tempos passados Quando no Penedo havia Dezenas de namorados Dezenas de namorados Ó Penedo do Abutre Penedo sobre Penedo Penedo Não vou lá com o meu amor Pode cair Tenho medo Pode cair Pode cair Tenho medo Do nosso amor acabar Penedo Penedo sobre Penedo Como consegue esperar Penedo sobre Penedo Como consegue esperar Rodrigo Aleixo! E o nosso muito obrigado aos jovens de Pias que esta noite vieram acompanhar o Rodrigo, não é assim, Rodrigo? Muito obrigada a todos. Pois é, Rodrigo, quem diria? Foi uma travessia, não é? De cantar em Pias até chegar à final do Got Talent de Portugal. Manuel, é tarefa para os grandes. Mas ele já é grande. Olá, Rodrigo. Olá. Isto é uma bela moda, o Penedo Abutre, não é? Sim. E de facto o Rodrigo é um menino especial, pá. Soa tudo bem, ele é muito novinho e portanto tem esta forma de cantar muito gentil de quem ainda não cresceu, felizmente. Lá chegarás. Foi um momento muito, muito bonito. Eu sou suspeito porque sou um fã do canto alentejano e ainda bem que ele perdura. Vimos a juventude que estava aí a cantar contigo e espero que fique muito tempo porque de facto é uma tradição muito bonita e que tu representas muito bem. Te desparabéns. Obrigada. Pouca. Oh, Rodrigo, mais uma vez foste maravilhoso. És muito afinadinho. Não falhas nem uma notinha, tão pequenito e nunca tiveste alas de canto. Ou já tiveste? Não. Pois, nasceu contigo e contigo continuará. A nossa tradição é maravilhosa, do nosso país, de norte a sul. O Alentejo realmente é muito especial. Não é por acaso que o canto alentejano é património imaterial da humanidade. E eu, assim como o Manel, eu rendo-me completamente ao canto alentejano e rendo-me à tua atuação. Foste maravilhoso, Rodrigo. Muitos parabéns, querida. Obrigada. Os pais do Rodrigo estão ali tão orgulhosos. Estão ou não estão? Estão, estão. Aprendeu com os pais, a cantar com o pai, em particular. Os pais são grandes professores já. Rodrigo, nosso pequeno grande talento. Mais uma atuação cheia de beleza. Uma voz tão bonita. Não me canso de ouvir. Acho que tens um caminho maravilhoso pela frente. Estou mesmo muito feliz que estejas aqui connosco hoje. Mereces isto e muito mais. Parabéns. Obrigada. Este rapaz é de uma calma. Estão sereno. Tochas. É isso, é incrível. Ainda me lembro de quando ele apareceu a primeira vez. Quase nem conseguia falar. Nós, como é que chamas? Ele já nem se lembrava. Estava tão... Era pequenino. Quando ele veio, tinhas que idade? Dez, não era? Não, tinha. Já nem se lembra. Ela era muito pequenino. Cresceu, ele cresceu com o Got Talent. E digo-te uma coisa, eu adoro aquela parte no início. Quando estás sozinho a cantar e a tua voz, tão pequenino, mas enches isto aqui tudo. Ficamos todos em silêncio, rendidos a ouvir a tua voz. Tens uma voz muito gira, muito bonita e cada vez... E a presença, a tua presença vai crescendo ao longo destas atuações. Cada vez estás mais à vontade. Epá, onde é que vais parar? Não se sabe. Mas digo-te, estiveste muito bem e Rodrigo, ao nome do meu sobrinho, que ele também gostava de cantar, mas não canta. Ele não canta. Olha, um beijinho para o teu sobrinho. Mas ele não canta. Mas tu cantas e cantas muito bem. É sempre um prazer. Muito obrigado por teres vindo. Rodrigo. Então, e o que é que vai acontecer esta noite? Quais são as tuas previsões? Não sei. É de bom tempo para esse lado. É de bom tempo? Sabes que depende do lado de casa. Sim. Então vamos a isso. 760, 10, 20, 09. Se quiser ver o Rodrigo erguer o troféu de vencedor na final desta noite, ligue quantas vezes puder. 760, 10, 20, 09. Para este troféu ir para Pias, no Alentejo, Rodrigo Aleixo. Até já, Rodrigo. Aplausos. Obrigado.